Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survival Vacancy e agora em português. Foi feita a atualização do jogo, agora já tem totalmente em português. Claro, ainda faltam algumas coisinhas para ser traduzidas, o jogo está em early access, vocês sabem como funciona, mas o mais importante é que o Brasil já está no radar do jogo. Então, algumas coisas, está vendo? Change Rasp aqui, precisa ainda alterar, mas a estratégia de colocar quatro armas superiores aqui deu muito certo. Eu tenho munição de sobra, então tem muita munição disponível para atirar. A minha malha energética está muito boa, eu tenho muita munição dos dois lados. E como eu disse que ia fazer, eu inverti a produção aqui, eu coloquei o laboratório embaixo e coloquei os scanners em cima. Foi bem melhor assim, porque os scanners precisam de duas entradas. E aí dessa maneira aqui eu consigo colocar duas entradas nos scanners, uma para rolamentos e uma para o fio condutor. É o nome. E uma para o fio condutor. E aqui eles produzem aqui em cima, fazem a pesquisa, a pesquisa vem aqui para baixo para esse trilho, os três aqui liberam a pesquisa aqui embaixo. Vem para esse baú aqui e o laboratório executa a pesquisa. Eu já deixei fazendo porque é meio demorado, preciso de 100 de pesquisa, mas já está aqui, já tenho 103 já de pesquisa. Porém, eu ainda preciso de mais gente. Eu só tenho 10 pessoas só. Só tenho 8 e eu preciso de 10 para fazer essa pesquisa. Vamos lá, vamos fazer mais um abrigo. Deixa eu ver o que eu preciso aqui para fazer o abrigo. Mudar a receita, fazer o abrigo. Eu preciso de duas placas de... Duas placas não, duas folhas, né? Opa, fiz besteira aqui. Como é que é o nome disso aqui? Ah, não trocou ainda. Tem coisas que ainda não foram traduzidas, mas... Aqui, por exemplo, não traduziu nada, mas os objetivos aqui estão sempre traduzidos, a parte do tutorial também está traduzido já. Tá legal, ficou... Tá bacana. Eu fiz duas folhas, né? Eu preciso de mais o quê? Eu preciso de mais duas molas. Duas molas e depois eu preciso de duas placas de circuito. Uma, duas. Já vou mandar entrar já os próximos. Mandar entrar mais quatro, que é o que cabe dentro do... Do pod, né? Tem alguém que eu posso mandar para cá? Deixa eu ver. Não, aqui está certo. É só pegar, né? Só fabricar, na verdade. Duas molas, duas placas. Por que é que não está indo para lá? Por que é que não foi para lá? Ah, muito longe. Duas molas, duas placas de circuito e duas folhas de... Ah, aqui está traduzido. No inventário fica traduzido. E na hora da fabricação... Ó, folha de metal, mola... Ué, traduziu agora? Do nada? Não, aqui não está. Ó, no manual aqui, no fabricante manual, não está traduzido. Mas devagarzinho eles vão arrumando esses detalhes aí. Mas o importante é que eles continuam atualizando o jogo constantemente. Eu vou fazer outro abrigo aqui. Por quê? Porque eu vou colocar o pessoal para trabalhar nessas máquinas aqui, ó. Nesse maquinário aqui. Então, vamos colocar uma entrada de comida aqui. Ah, tá. Agora quando você deleta o item, você deleta primeiro o item e depois o fio, tá? O fio continua por baixo agora. Vamos mandar a comida para baixo aqui. Colocar... Eu acho que eu coloquei no lugar errado isso aqui. Tem que ser aqui. Aí. Ele vai puxar a comida para cá. Esse aqui vai mandar a comida para cá. Aqui vai um gancho. E eu preciso retirar o lixo. Vamos colocar um aqui, um gancho e um armazenador. Para cá sai o lixo. E entra o lixo aqui. Beleza. Com isso nós vamos ter 12 pessoas. Quando virar aqui 24 aqui, vão chegar mais 4 moradores. E aí eu vou colocar eles para trabalhar nesse maquinário aqui, ó. Para aumentar a eficiência. Não sei se eu ponho aqui... Não, smelting. Crafting. Ah, tem nível de trabalhador exigido. Esses aqui é tudo 1. Eu acho que eu preciso de alguém com crafting, né? Preciso colocar o pessoal para trabalhar aqui, ó. Vamos acelerar aqui. Aí. E eu continuo fabricando ali as pesquisas, porque tem mais para fazer, né? Pesquisa C1 aqui. Aqui eu preciso de mais 100 depois, ó. 50 C2 e 30 C3. Esse C1, C2 e C3 são fabricados todos no mesmo... Nesse mesmo aparelho aqui, nesse mesmo scanner tipo C. Mas eu acho que são materiais diferentes. Eu não tenho certeza, mas eu acho que utiliza materiais diferentes. Vai chegar o pessoal daqui a pouquinho. E aí eu já vou colocar um para trabalhar aqui no... Isso aqui está fazendo o quê? Isso aqui só faz munição, né? Não, eu tenho que botar o pessoal para trabalhar nesse aqui, ó. Crafting. Preciso aumentar a capacidade de crafting dos caras. Aí, virou. Chegou mais 4 pessoas. Agora temos 12 sobreviventes e vamos fazer a pesquisa. Vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro, deixa eu pôr o pessoal para trabalhar aqui. Você trabalha aqui. Você trabalha aqui. Ó, o Winnie já tem smelting já, vai ajudar. Pronto. Acho que acabou meu cobre, né? É, acabou o cobre. Preciso pegar mais. Onde é que eu estava tirando o cobre agora que eu não lembro? Era aqui? Aqui, ó. Vou colocar lá para fabricar mais. Qualquer um desses baús aqui eu posso colocar. Ah, tá. Tem uma feature nova agora. Quando você segura o shift e aperta o botão esquerdo, você só manda a metade. Lembra que no episódio passado eu fiquei tentando mandar a metade? Segurei o shift, o control... Porque são mecânicas comuns nesse tipo de jogo, né? Não tinha, mas agora tem, tá? Agora quando você segura o shift, você pode mandar a metade do material. Aí, botei os quatro para trabalhar aqui. Esses quatro aqui, ó. Estão trabalhando aqui. Beleza, tá ótimo. Tem alguém para colocar para trabalhar aqui? Não, né? Não. Beleza. Vamos dar uma olhada nesses equipamentos novos que chegaram agora. Mudar a receita. O que chegou aqui de novidade? Aqui, só o Advanced Builder, né? Que é o construtor avançado. O que precisa para fazer ele? Precisa do construtor básico. Duas placas de circuito. E dois câmbio. Então vamos lá. Construtor básico. Preciso de minério de cobre. Ok. Acabei de levar tudo para lá. Tem aqui? Tem um pouquinho aqui. Minério de cobre. E aí depois eu preciso de duas placas de circuito e dois câmbios. O que eu posso escavar agora? Nossa, só um tanto de cobre aqui. E eu estou precisando, né? Vamos abrir essa área aqui para começar a minerar esse cobre. Eita dificuldade. Espera aí. Deixa eu fazer mais duas placas de circuito. Aí. É, esses materiais aqui eu já podia escavar antes, né? Caramba, aqui é uma bela mina, hein? Olha isso. Olha isso. Só que essas pedrinhas aqui no meio do caminho atrapalham tudo os layouts, né, mano? Não devia ter isso aqui, mano. O que tem mais para baixo aqui? Eu quero ver o que é que tem de material que é mais duro aqui. Eu lembro que tinha um que era tipo diamante. Aqui, ó. E esse outro aqui eu acho que é ouro, né? Vamos dar uma olhada. Nossa, silício? Nada a ver com ouro? E o outro é... Lítio? Silício e lítio. Eu pensei que era diamante e ouro. Olha aí. Que beleza. Agora eu preciso de... Dois câmbios, né? Vamos colocar esse construtor... Aqui, por enquanto? Nossa, agora tá deletando rapidinho o bloco de pedra. Já tenho tudo. Vamos lá. Construtor manual. Você, você... Manual não, né? E duas caixas de câmbio. Aí, tá fabricando. Vamos trazer energia já pra cá, que eu tenho certeza que vai precisar. Tem alguém trabalhando aqui já, né? Tem 50% de eficiência. Ah, o Andy tá trabalhando aqui, ó. Ah, o Vandy? Não sei. Construtor avançado. Peguei. O que será que tem de interessante aqui? Tem o escavador avançado, né? É isso mesmo. Escavador avançado e o scanner de material E. Que é pra próximas pesquisas. Ó, C1, C2, C3. Esse não tem ainda, agricultura, logística também não tem. Teletransporte também não tem. Abrigo não tem. Então, pra fazer a gestão de energia melhorada, eu preciso de 51. E aqui, C2, iluminação, desbloquear lâmpada. Então, só tem mais uma, duas, três pesquisas pra fazer. Seriam essas três aqui, ó. Cara, mano, não faz nenhum efeito especial quando clica na pesquisa, né? Cara, podia dar uma melhorada nisso aí. O que eu posso fazer aqui? O scanner de material E não vai adiantar nada agora. Escavadora avançada. O que eu preciso pra fazer ela? Uma escavadora, três eixos e três válvulas. Escavadora eu já tenho. Vamos fazer três eixos. Preciso começar a pegar esse cobre aqui, mano. Um, dois, três... Quatro. Três eixos. Não preciso ir lá. Três eixos. Oh! Três câmbios. Aí. Vamos trazer energia pra cá, né? Não tenho fio suficiente. Fazer fio logo na sequência. Dois. Três e faço fio. Porque eu preciso pegar cobre. Mais fio aí. Vamos lá, vamos botar isso aqui pra fabricar. Escavadora avançada. Três eixos. Uma escavadora e três câmbios. Não, três válvulas. Eu fiz câmbio, mano. Oh, meu Deus do céu. Um, dois, três. Aí. O mais estranho é o trilho não utilizar energia, né? O trilho não usa energia. Então é um pra cada. Oh, caramba. Eles mudaram alguns tempos de construção de certas coisas. Um, dois, três, quatro. Quanto tem em cada um aqui? 700, 700, 600, 600. Então vai precisar de pelo menos três caixas pra tirar tudo sem eu precisar voltar aqui. Três caixas pra cada. Mas a princípio eu vou começar com uma pra cada só pra sistema funcionar, né? Quantas caixas eu tenho? Eu tenho quatro? Dá pra pôr aqui, então. Daqui, manda pra cá. Daqui, manda pra cá. Vou ter que trazer o fio. Aqui, manda pra cá. Eita. Tome que... Oh, mano. Aí. Devia ter um acesso mais rápido pra essas portas aqui. Configurar, né? Copiar a configuração. Nossa, copiar a configuração seria perfeito. Manda pra cima. E manda pra cima. Beleza, tá funcionando. O que que eu preciso agora? Colocar as três válvulas aqui. Ok, uma escavadora, três válvulas e três eixos. Por que que não tá fabricando? Precisa de gente. Precisa de gente, mano. Nível de trabalhador, seis. Tem que ter seis de crafting. Ninguém tem isso, mano. Quem tem mais crafting aqui é a Angeline. E ela tem três de crafting. Nossa, vai demorar. Vai demorar. Eu preciso levar fio lá pra baixo. A gente só vai ver a escavadora avançada depois. Agora não vai ver, não. Um, dois, três. Fazer aqui uns cem fios. Deixa eu colocar um bloco aqui. Aí eu consigo operar isso aqui manual. Porque eu preciso de mais cobre. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Se eu colocar mais um escavador aqui. Eu posso mandar isso aqui pra cá. Se eu colocar outro escavador aqui. Eu posso mandar isso aqui. Pra cá e pra cá. Muito bom, hein? Ó. Rapidão. Como é que tá a minha produção de fio? Ah, sem minério de cobre. Foi exatamente pra isso que eu vim aqui. Cobre, cobre. Eficiência zoada, né? Deixa eu começar a passar os fios aqui já. Então aqui eu vou fazer assim em X. Porque aí já pega tudo logo. Ó, infelizmente não dá pra fazer isso ainda. Tem que desconstruir. E construir aqui. Ah, agora tá bonito. Agora sim. E eu preciso de ferro, né? Também. Aproveitar essa malha aqui. E já fazer aqui também. Só que pra isso eu preciso de mais escavadores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer quinze logo. Porque eu vou precisar tirar um monte disso. Preciso de baú também. Preciso de um monte de coisa. Bom, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Pra fazer a escavadora avançada. Que deve... Eu não sei exatamente o que ela faz. Eu acho que... Será que ela escava mais rápido? Não sei. Talvez ela tenha alguma característica especial que a gente não sabe ainda. Mas... Eu preciso de seis de crafting. E quem tem mais crafting atualmente tem... Três... E tá na metade do caminho pro quatro. Precisa de mais três pontos. Onde é que eu tenho como encontrar onde ela tá? Angeline? Só ela tem crafting alto. Ela tá... Radiação a setenta por cento. Saúde... Ela tá aqui, ó. Radiação tá... Tá ok aqui. Fiz uma cagadinha aqui, né? Consegui construir os dois no lugar verde de radiação. Por que que parou? Por que que tá parado? Por que que tem comida aqui? Tá certo aqui. Peraí. Eu mandei descer a comida pra cá. Por que que a comida veio pra cá? Estranho. Esse baú aqui é o baú do lixo. E aqui... Ué. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Peraí. Não, não era pra ter descido comida aqui. Pô, de novo. Vamos ver o que aconteceu. É, não era pra ter ido comida ali, não. Tô sem minério de ferro, ó. Preciso minerar ferro também. Chega. Vamos fazer agora alguns armazenadores. Fazer uns 25. Tirar dessa visão aqui. Um, dois, três, quatro. Agora eu tô gastando energia, hein? Mesmo assim, ainda tenho 20 mil joules. Beleza. Aqui tá tudo certo. Só preciso dos baús agora pra começar a minério de ferro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O que que falta? Não tem nada de ferro aqui. Bom, finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti